E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro esteve no Congresso ontem para acompanhar a eleição para a presidência do Senado. Ela que apoiou o senador Rogério Marinho do PL e a presença de Michele, bastante ativa no jogo político nessa semana, chama atenção, viu? Porque na segunda-feira ela participou de um jantar do PL, que é o partido de Bolsonaro, aí as imagens dela chegando ao Congresso, viu? Lembrando que em entrevista exclusiva aqui no Live CNN, o presidente da Siglo, Valdemar Costa Neto, disse haver aí a possibilidade de Michele ser lançada como candidata ao Planalto em 2026. Ela que vai passar a receber um salário do PL, como se fosse inclusive uma parlamentar, vai começar a atuar como política oficialmente mesmo. E a gente percebeu, portanto, essa chegada de Michele Bolsonaro ao Senado para participar, portanto, das articulações. Articulações muito, muito esperadas por parte de Jair Bolsonaro, o ex-presidente, lembrando, que segue nos Estados Unidos. Ele que tem pretensão, segundo o nosso analista Gustavo Uribe, de continuar mais um pouco ainda lá nos Estados Unidos, mais um tempo. Enquanto isso, Michele Bolsonaro, que voltou faz quase duas semanas, que ela esteve de volta aqui ao Brasil, estava com o ex-presidente Jair Bolsonaro também. Ela voltou antes de completar um mês do período lá com o ex-presidente e volta e começa a participar do jogo político, começa a aparecer mais. Segundo Valdemar Costa Neto, esse é justamente o objetivo, porque segundo Valdemar Costa Neto, a Michele tem essa imagem que chama atenção. E Valdemar Costa Neto ainda disse que Michele, com Bolsonaro por trás, apoiando ela, portanto, pode se tornar muito forte, porque Bolsonaro pode ser ainda mais forte, porque Bolsonaro pode ser ainda mais forte sem estar concorrendo realmente a ser candidato, a presidência, alguma coisa assim. Porque Bolsonaro pode ficar do lado de fora, mas apoiando Michele Bolsonaro e essa seria a melhor ideia, segundo Valdemar Costa Neto, uma vez que Bolsonaro tem uma rejeição muito forte e ele poderia ser muito forte também sem estar concorrendo. Então, Michele Bolsonaro marcando o território e mostrando, eu estou aqui.